O Altão tá te pegando! Ah! Eu não acredito! E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Então, meu gente, eu tava aqui no Invu, né? Entrei aqui, o babado. Ah, olha aqui meu dinheiro! Aí eu pensei... Gente, minha vaga tá tão antiguinha, mulherzinha. Vamos atualizar, bichinha? Bora botar um cabelo novo, uma roupa nova. Aí eu pensei... Ah, eu já tava fazendo isso, minha gente. Ó, já tem coisa aqui no carrinho. Tem 12 coisas aqui no carrinho. Pensei assim... Por que não fazer isso gravando? Pelo menos grava pro canal, né? Eles veem tals que eu sempre gosto, né? Assim, de gastar dinheiro junto com vocês, porque adoram. Gente, então vamos começar aqui, porque nós não tem boquinha, não. Gente, eu não vou mentir pra vocês, que eu já coloquei essa roupinha aqui da Mariposa. Mariposa tracioneira! Não vou mentir. Eu adorei essa roupinha. Aí eu vou ver, né? Se eu vou querer ela ou vou querer outro. Se eu tava pensando em fazer um outfit, um trap star, sabe assim? Que é tipo... Você sabe, né? Como é. Você sabe? Você sabe, né? Gente, quem não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Me desculpa, viu? Não tá trazendo vídeo. Como sempre, todo vídeo eu pedindo desculpa. É porque, minha gente... Depois eu conto a vocês no babado. É uma novidade. Então fica aí na curiosidade. Até rimor. Rimor. Olha, menina, o que é isso? Menina? Doido? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Agora eu quero. E agora? Meu Deus doido. Envumais. Chegou pra... Olha isso aqui das asas. Só por causa que envumais. Eita, bebês. Vou botar no meu carinho. Adorei. Isso. E esse vestido aqui... Porque esse vestido aqui, ele é derivável. Ele é pra você. Como é que se diz? Você faz do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Eu tenho certeza. É derivável, gente. Tenho certeza. Eu não sei, gente. Eu vou pegando aqui as coisas. Aí depois eu monto um look. Olha que lindo. Eu vi uma menina no shopping. Com esse sapato aqui. Aí uma sainha. Uma sainha daquelas... Como é o nome mesmo, gente? Esqueci. Uma sainha jeans daquelas... Ai, meu Deus. Esqueci. Uma sandalinha desse e um cropped. Eu achei super simples e chique. Né? Pra você. Aí, gente. Eu queria mudar, sabe? Meu visual. Porque tá tão... Eu queria mais barbezinha. E ao mesmo tempo eu quero barbezinha. Mas também eu quero uma coisa trap star. Ai, gente. Eu não sei explicar pra você. Por favor, me ajude. Eu vou pegar logo os cabelos. Porque dos cabelos eu consigo me inspirar. Gente, que perfeito isso aqui. Acabei de lavar meu cabelo. Tô toda molhada mesmo. Olha esse aqui que lindo. Deixa eu ver. Cadê, gente? Esse aqui? Ah, tem uma tiara. Pelo amor de Deus. Não quero com tiara. Porque não é molezinha. Eu queria um que se movimentasse, sabe? Não. Olha, boné aqui, boné. Olha, boné. Será que é bonito? Por favor, seja bonito. Não gostei, minha gente. Ei, esse desuado de peito foi com a boca, viu? Você não me julgue não, senão, viu? Deus tá bem na sua vida, viu? Blah, blah. Cadê? Isso aqui tá recomendado. Porque, né, mulher? Eu não aguento. Esse aqui, será que é bonito? Esse aqui? Espero que seja. Porque a gente é gospe. Gente, esse aqui é bonito. É tipo da Prada. Até que eu gostei. Vou botar ele no carrinho, né? Eu não vou mudar a aparência da minha avatar, porque eu nem aproveitei tanto ela, sabe? Eu nem editei ela, nem fiz nada com ela. Então, eu não vou mudar a aparência dela. Vou mudar cabelo, vou mudar a roupa. Mas a aparência dela fica pra próxima. Não vou mudar agora, né? Gente, deixa eu colocar aqui cap. Que eu tava atrás de uma coisa assim com um bonezinho, sabe? Só que eu queria uma coisa com um bonezinho bonito. Se é esse que você não entende. Mulher, pelo amor de Deus, não. Só coisa... Ai, mulher... E esse aqui? Esse aqui parece ser lindo. Vou só colocando, blazinha. Vou só colocando, pra graça de Deus. Não, vou tirar esse nome cap. Vou tirar esse nome cap. Vou colocar aqui alguns cabelos e eu já volto, tá? Calma aí, ó. Gente, coloquei vários, vários, vários cabelos. E eu coloquei só o cabelo babado, viu? Vou dizer a vocês. Eu não tinha visto isso aqui, não! Eu não tinha visto isso aqui, não! Será que fica bonito na minha avatar? Gente, é porque a cabeça da minha avatar tem cabelos que não combinam. E tipo assim, com certeza, todas as cabeças. Tem cabeça que combina com certos cabelos e tem cabeças que não. Por exemplo, essa aqui, ó. Do Elfo. Acho que ela é de Elfo, ó. Com certeza. Essa minha cabeça não combina. Combina um pouquinho, né? Quer deixar alguma testinha. Mas se... Já tem outras cabeças que não combinam, sabe? Todos. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou querer acessórios. Eita, olha isso aqui. Adorei, 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 adorei. Será que eu entrando nessa loja vai ter mais desse tipo? Deixa eu ver aqui. Acessórios. Cadê, mulher, acessórios? Quem é você? Pode ser que não tem. Ok, acessórios. Ver mais do que eu quero aqui. E um óculos desse aqui é top. Top, mas não. Porque eu tenho outra coisa em mente. Porque eu acho que eu tinha um negócio aqui. Já botei até no meu carrinho. Eu acho que ela ficou tendência, sabe? Então, já vou deixar isso aqui. Vou deixar só esse negocinho aqui. Vai ficar tops de linha. Não, aqui tá bom, meninas. Eu não vou querer acessorar aqui, não. Deixa eu ver daqui. Pronto. Essa mão aqui. Essa unha. Preciso. Quero. Muito linda. Deixa eu ver o que mais. Esse óculos, talvez? Não, meninas. Acho que esse óculos quebra o clima do que eu quero passar, né? Esses negócios aqui de orelha. Se prestar na minha orelha, né? Mulher, porque tem coisa que fica flutuando, simplesmente. Ai, mulher. Simplesmente o cabelo não mostra. Não deixa eu mostrar. Mas eu vou colocando, ó. Esse piercingzinho aqui. Gostei. Essa mão aqui. Vou colocar. Porque qualquer coisa eu troco, né? Olha, fone de ouvido. Gostei. Vou deixar. Vou deixar. Hum, esse ursinho. Adorei. Ai, essa mão. Doido. Que unha linda. Que unha linda. É essa aqui mesmo. A chaturagem eu coloco depois. Vou ver qual unha. Vou ver. Vou só colocando aqui e a gente monto depois, né? Porque às vezes não é obrigado. Esse celular eu vou querer. Com certeza. Um iPhone. Ah, é pune. Um iPhone 14. Da Dior. É Dior. É da Dior. Luxuosamente, né? Olha essa balaclava. Eu já coloquei, minha gente. Essa balaclava. Mas eu acho que eu não vou utilizar ela, não. Acho que eu não vou utilizar ela, não. Depende, né? Porque eu achei uma coisa mais bonita. Oh, olha isso aqui. Um Apple Watch. É? Verdade? Deixa eu ver, ó. Ok, eu coloco ela no lugar das pulseiras. O que é que eu vou fazer aqui agora pra não ter muita enrolação? Olha, batom preto. Oh, que luxo. Ai, um cachorrinho. Gente, pelo amor de Deus. É muita coisa linda. Por favor, me ajude, Deus. Me ajude. Eu queria botar uma bolsa nela. Porém, a bolsa que eu quero precisa de uma coisa curta. Um sortinho curto. Uma coisa assim. Uns looks e bota uns... Ai, gente. Que tal uma calcinha? Essa aqui é a AP. Então, pessoas que não são AP não vão conseguir ver. Mas olha a bunda. Ei, gostei dessa calcinha. Vou deixar porque qualquer coisa... Esse shortinho aqui, gostei. Gostei demais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não. Não sei. Depende. Doido. Olha essa calcinha aqui. Essa aqui, ela tá caindo meio que pro lado. Eu simplesmente adorei. Ó, gente. Não, mas é melhor a outra só pra escolher, né? Moral. Eu queria essa calça, sabe? Porém... Eu queria essa calça. Porém, não sei. Aí fica difícil. Eu não quero nada AP, porque as pessoas que não são AP, não vão conseguir ver. É esse o meu medo, entendeu? Aí, eu vou ficar parecendo um... Após, eu sou toda em AP. É? Sou minha. Até meu cabelo AP, toda AP. Misericórdia. Após, as pessoas que... Após, AP. Após, a AP vai ficar vendo só um brilho. Aleatório. Ó, vou ter uma calcinha aqui que não é AP. Essa aqui não é AP. Espero que preste. E será que é bonita? É, gente. Gostei dela. Não é AP, não? É, não. Não é AP. É bonita. E essa aqui, ó... Esse shortinho aqui... Eu quero uma coisa curta também, porque talvez eu já monte, entendeu? Mas tem uma calça que é linda, que é aquela lá. Que é caqui, essa calça caqui que eu botei com a calcinha assim mais pra cima. Eu coloquei ela, eu super gostei. Mas aí, ó, eu queria uma coisa assim, porque tá vendo essa sainha? Vou adicionar ela, porque eu meio que gostei dela. Cadê? Ó, uma coisa assim também, sabe? Tipo essa sainha. Eu acho que tá bom, eu acho que eu vou montar a minha avatar e vir aqui com ela toda montadinha. Bem bonita, bem deusa. E eu venho com vocês pra gente entrar no Arrum. E se achar, né, mulher do Arrum? Porque eu me arrumei e foi pra isso mesmo. Bora lá. Terminei a bicha. Eu comecei numa coisa e terminei noutra. Minha vitória que eu fui internauí, duas horas da tarde, foi que eu fui internauí fazer essa avatar. Imagina se eu estivesse gravando, ia ser bem chato pra vocês assistirem, né? Mas aí, vou mostrar aquela a vocês, eu não vou nem estar com mistério. Deixa eu mostrar aqui. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha ela, essa bolsa ainda tava aqui, mulher, eu tirei você. Olha isso, gente, gente, gente. Ai, eu não tenho estruturas. Eu amo, eu amo. Botei esse o sim, minha gente, aqui, porque eu amei ele. Botei e tirei mais não. Assim, vou explicar a vocês. Eu tava toda rosa, patricinha, uma coisa assim, sabe? E aí, eu queria uma coisa mais trevosa, mais sexy. E é isso, né? Acho que é grande esse estilo. Não sei, minha gente. Não sei exatamente qual esse estilo. Mas eu sei que eu fui colocando. Eu queria uma coisa mais trefer, uma coisa mais balaclava, sabe? Porém, eu achei essa máscara. Aí, eu quis fazer o look todo em torno dessa máscara. Porque, pra quem não sabe, eu crio meus looks até da vida real. Baseado em, por exemplo, eu acho um sapato bonito. Aí, eu vou lá, crio um look inspirado no sapato. E aí, eu achei essa máscara e essa bolsa aqui de perna. E aí, eu me apaixonei. Aí, eu fiz todo o look em torno desses dois, né? Coloquei bem muita corrente pra combinar com o negócio. Ah, minha gente, assim, que nem vocês tão vendo. De 0 a 10, vocês gostaram? Coloquei essa transona, minha gente. Que na vida real, eu tô louca pra comprar uma transona assim. Pra poder fazer fotos e etc. E aí, eu gostei, minha gente. Deu 15 itens. Olha aqui os itens. Caso vocês queiram fazer igual e tal. Passar bem devagarzinho pra você tirar a print, pegar nome. Né? Coloquei anel. Tem bastante acessórios, né? Porque eu amo. E aí, deu 15 itens. E esses 15 itens, deu o valor de 9 mil. 9.447 reais. Vamos comprar. E vamos entrar em uma rua que eu tô muito ceiausa. Adoro. Compra, mulherzinha. Legira, mulher. Tá vendo se meu dinheiro é verdadeiro, é? Você tá gostando do Invo? Adoro. Né? A opção de não gostar, eles não dão, minha gente. Eles só dão a de gostar. Porque ninguém é obrigado a não gostar, entendeu? Vocês são obrigados a gostar. Ó. Aí, eu tava com essa aqui, né? Mesmo essa bichinha, ó. Bem patrissó. Com coisa barbiana. E aí, mudei pra essa. Ai, meu Deus. Segura ela. Segura ela. Como eu falei, não mudei as características da minha avatar. Porque eu não. Gente, vamos procurar uma. Porque eu tô louca. E agora eu tenho um conto de crédito. 5K. Vamos ali entrar em depressão e chorar. Doido. Eu amei. Adorei. Vamos entrar em uma room? Calma aí. Tô entrando, minha gente, aqui nesse Midnight Caos. Né? Espero que eu seja bonita. Porque se eu tiver feia na room. Ai, meu Deus. Eu choro em educação. Deus me livre. Eles não podem nem brincar com essas coisas. Tá arrependido. Jesus que pronto entrou. Eu sentada. Misericórdia. Bicha. Eu acho que é o sofá que é assim, né? Eu não. Não, mulher. Eu não acredito. Não, que ela sentada é assim, não. Essa. Não, gente. Ai, eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu vou ter que ficar em pé 24 horas. Que é isso, mulher? Um beijo. Ai, vamos. Eu vou beijar eu próprio. Que é isso? Meu Deus. Pobre é pobre, né? Propaganda. Nem vou. Ai, meu Deus. Pronto, minha gente. Voltei, né? Olha aí. Eu beijando eu mesmo. Porque amor próprio é tudo. Ai, adoro. Não, mulher. Vou dar maria. Até eu mesma me deixei. Vamos ficar aqui em pé? Cadê, mulher? A pose em pé não tem, não? Eu quero ficar em pé. Perto desse povo. Perto desse povo. Sai, menino. Cadê, mulher? Ai, que ódio. Aqui dá certo. Não, aqui é sentada. Mulher, pelo amor de Deus. Dá licença. Vou ficar aqui mesmo. Gente, olha eu em home. Ai, meu Deus. Eu não tenho nem estruturas. Eu não tenho nem estruturas. Vai, me soma essa seta, velha. Vou mandar uma mensagem. Oi. Bem-vinda. Vou dar obrigado. Thank you very much. Ai, meu Deus. Gente, eu achei linda. E vocês? Ai, eu amei. Eu amei. Quem não gostar, mulher. O importante é eu gostar. Por favor, goste. Eu não aguento mais, gente. Não tem condição, meu gente. Eu acho que vou fazer um look desse na vida real. Bem. Tudo sim. E você? Gatinho lindo. Então, pronto. O gatinho. É isso que eu boto. O gatinho. Porque o negócio é esse, né? O cabelo eu amei. Gente, tem esse cabelo aqui. Bem bonito. Porém, eu queria ele dividido no meio. Porque dividido no meio deu um up na coisa, sabe? Tem também, bebê. Ui. Vou tá ui. Adorei. Gata quieto. Ai, obrigada. Você achou. Ai, gente. Como ela é, né? Como ela é sedutora. Adoro. Ai, meu Deus. Como ela é sedutora. Cadê? Vou ficar perto dele. Ai, adorei. Vem cá, gatinho lindo. Eita, eu gosto assim. Ui. Ai, ui. Gosto assim. Altão. Adoro. Adoro, meu gente. Não sei nem quem é o menino, mas ele é muito gato mesmo, te ver. Ai, que gato. Eu amei, meu ursinho. Se continuar daqui a pouco, o Altão tá te pegando. Ah, eu não acredito. Queria mesmo. Ui. Gente, eu não acredito. Se ele botou com a cacá. Ai, se não fosse com você, me causaria teto. Eu nunca fiquei com a famosa antes. Famosa? Nem eu. Opa, nem eu. Ai, as vezes as pessoas me conhecem. Não que eu seja famosa, né, meu gente. Mas pelo jeito que ele falou. Ai, perdeu a graça. Ah, meu Deus. Ele viu no meu perfil, meu perfil tá falando que é youtuber. Ai, meu Deus, gente. Babado. Babado. Beijinho, gatinho. Beijinho, gatinho. Vem cá, vou dizer. Beijinho, gatinho. Vem cá. É VK, mulher. Vou botar aqui esse vídeo. Não sei nem quem é, bichinho. Se você assistir esse vídeo depois. Cadê? Quem é o homem? Quem é a mulher? Esse aqui que eu tô é o homem. Eu acho que é a mulher. Esse aqui. Vai, menino. Menino. Embora. Vem cá, gatinho. Me dá o beijinho. Se você estiver assistindo o vídeo, é zoeira, viu? Que eu não fico de jogudão. Mas eu só tô ficando, né? Vem cá, menino. Vem logo. Vem logo, menino. Aê, ficou. Tô beijando é outra coisa aqui, misericórdia. Tô beijando é outra coisa. Não tô dizendo? Minha gente, esse aqui é crime. Beijando os peitos seus. Ai, meu Deus. Eu tô sem larga descarregar. Não acredito. Eu não tenho Scarlett que aumenta. Ai, eu tenho Scarlett que diminui. Ai, gente. Misericórdia. Isso é crime, menino. Isso é crime, viu? Ai, meu Deus. Eu não sei se elas vão descarregar. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Vou ficar aqui dando uns pega do boneco. E é sobre isso, né, menino? Um beijo. Eu amo muito vocês. Por quê? Tô zoando, menino. Zoando. Que lindo. Vou tirar a Scala. Ai, eu vou ficar aqui pegando esse menino. E aí? É isso? Vocês gostaram do look? Gostaram do final? Tchau. Ai, meu Deus. Babado. Beijos. Tchau. Adoro. Amo muito vocês. E muito obrigada por assistir. Se inscrevam no canal, viu? E menino, Tilex, se você estiver assistindo, é zoeira, viu? Tudo isso. Eu não vou ficar em jogo, não. Já ficando, porque o menino é bonito. Tchau. Tchau.